Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de MySQL completo aqui no canal. A gente vai ver agora o comando Update do MySQL, como fazer atualização de dados em seu banco de dados. Vou falar um pouquinho sobre Key também, como otimizar melhor seu banco de dados, fazer updates em cascata, uma série de coisas mais avançadas também neste vídeo. Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar, tem aqui uma playlist do curso aqui embaixo também, para você continuar assistindo. Se você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Cheque sempre o seu sininho e o like, porque amanhã continua, assim você garante que o YouTube te entregue a notificação em primeira mão. Vamos falar um pouquinho então do comando Update do MySQL, tá? Começar aqui só pela documentação, para falar o Update, ele vai fazer basicamente uma modificação de colunas, desculpa, uma modificação de linhas, ele vai fazer a atualização da informação. O Insert, ele insere, Update atualiza, né? Então, basicamente a referência é assim, Update, né? Você vai ter alguns comandos que a gente vai ver também. Update, tabela, né? Set, o que você vai atualizar, where, numa cláusula, tá? Depois a gente vai ver mais cláusulas, where, a fundo, mas basicamente é isso. Atualize alguma coisa sobre tal condição, perfeito? Vamos ver na prática, fica mais fácil, né? Basicamente aqui é só a questão de documentação dele, só estou mostrando para vocês, tá? Vamos ver na prática, então? Vamos lá. A gente tem várias tabelas aqui, tá? Que a gente já fez nos vídeos anteriores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a tabela Clientes, perfeito? A tabela Clientes, lembra da estrutura dela? Vou mostrar quem não viu ainda. Ela tem um ID Cliente, é um Int, perfeito? Autoincrement. O nome, Varshow80, data, nascimento, date. O gênero, SmallInt, é um masculino, dois feminino. Data de cadastro, zero indefinido. Data de cadastro, DateTime e Timestamp aqui, perfeito? Vamos dar uma olhada nos dados primeiro dela. Olha que interessante. A gente tem aqui vários dados que foram inseridos. Dados aleatórios até, mas dados que foram inseridos, perfeito? Aqui. Então, você vê que é interessante o gênero, tá vendo? Tem zero e zero não preenchido, um preenchido, tá? E datas, tem várias com data de cadastro vazia, várias informações que a tabela foi sendo montada, perfeito? Primeiro item. Por que a gente utiliza um Primary Key, uma chave primária, Int, na tabela? A ID Cliente, por exemplo. Por que utilizar um Int, né? E não usar outra chave como? Por quê? Primeira coisa, quando você tem uma chave primária, um Int, é muito mais rápido o acesso àquela linha, ok? Então, se eu vier aqui, antes da gente fazer o update, e falar assim, Select, acelisco, tudo for um cliente, where, por exemplo, ID Cliente igual a 10, ok? Isso é muito rápido o acesso, ele vai direto naquela chave e já busca, olha só. Tá? Aqui não, deixa eu achar um outro, que é o 10, eu pulei, ele é ID Cliente igual a 11, por exemplo, né? Aqui, ó. ID Cliente igual a 11. Pedro, Pedro 7, da nascimento, gênero e tal. Tá? Então, o Select, ele busca direto na chave, ok? Agora, eu quero saber todos os clientes com o nome Pedro 7. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e falar, eu quero todo mundo onde nome igual Pedro 7. Depois eu vou falar do like também, mas aqui é direto, igual Pedro 7. A gente vem aqui, ó, e busca, tem dois registros com o nome Pedro 7, o 21 e o 11, tá? Essa busca é muito mais lenta do que a outra busca por chave, tá? Porque aqui ele tem que ver nome por nome e falar, é Pedro 7, sim ou não, e classificar. Vou trabalhar no ID 11, então. Perfeito? Vamos voltar pro Select, onde ID Cliente igual a 11, tá? Sempre que você vai fazer um Update, você vai precisar de uma cláusula, tá? Normalmente, porque se você fizer um Update em tudo, você destrói, pode destruir uma tabela, tá? ID Cliente igual a 11, tá? Ele atualiza tudo por alguma coisa. Ó, então eu setei no War, primeiro item, tá? Sempre, quando a gente vai fazer um Update, faz um Select antes pra verificar se é aquele registro mesmo. Vamos mudar o nome de Pedro 7 pra Pedro da Silva? Então, como você vai fazer isso, né? Vamos fazer um Update. Então, de Select, asterisco, from Update, tira tudo isso, Clientes, tá? Update Cliente 7. O que você quer fazer? Você quer que o novo nome seja Pedro da Silva. War ID Cliente igual a 11, perfeito? Ok? Tem umas cláusulas de segurança, caso você tenha dúvida, você pode colocar um Limit 1 aqui, inclusive, tá? Que ele só vai fazer o primeiro, tá? Caso você tenha alguma condição que você não tenha certeza, exemplo, eu quero, aquela questão do nome, né? Eu quero só fazer um deles, tá? Você pode colocar o Limit 1. Vamos lá. Então, Update Clientes, né? Atualize a tabela Clientes 7. Nome igual a Pedro da Silva, onde Cliente igual a 11. Executar? Vamos lá? Ele pode simular, inclusive, se eu quiser executar. Pronto. Agora, olha que interessante. Ele atualizou, não atualizou? Se eu vier aqui, ó. Select onde ID Cliente igual a 11. Eu quero fazer o Select. Executar. Olha só o novo nome do registro 11. Pedro da Silva. Legal, né? Então, você pode fazer Update em qualquer campo. Vamos fazer agora, vamos mudar esse dado de nascimento de 2000 para 1975. Vamos lá? Então, mesma coisa, ó. Você vem aqui, Update Clientes, tabela, tá? Não é Update Table, é só Update Clientes. Set Data Nascimento igual a 1965, 10, 20. Por exemplo, where ID Cliente igual a 11. Perfeito? Executar. Agora, eu atualizei, eu posso atualizar somente um campo, né? Um pontual ali na tabela. Agora, se a gente vier aqui, ó, buscar pelo ID 11, no Select, ó. Tá aqui, ó. Pedro da Silva, 20 do 10, 65. Tá a tabela inteirinha aqui. Ah, mas eu posso fazer Update de mais de um campo? Sim, posso sim. Olha, interessante. É a mesma coisa, ó. Update Clientes, set, por exemplo. Eu já tenho essas aqui, né? Ok? Aqueles campos, eu já tinha feito. Eu posso especificar só o campo. Vamos supor que eu quero que o gênero igual a 1, por exemplo. E a data cadastro igual a now, tá? E a data timestamp igual a now, tá? Por exemplo, então eu tô fazendo o quê? Eu tô atualizando, tá? Eu mantenho o nome e data de nascimento original e atualizo só três campos diferentes. Gênero, data cadastro e data timestamp, ok? Aqui tem uma vírgula. Pronto. E vou fazer. Olha que legal. Executar. Pronto. Agora, olha que legal. Se eu vier aqui na tabela e procurar por 11, ele já tem tudo atualizado. Pedro da Silva, data nascimento, gênero, data cadastro e data timestamp na tabela. Tá? Então, Update, você vai executar exatamente dessa forma. É bem tranquilo, né? Update, tabela, set. Os campos. Eu vou fazer um de todos pra gente ver, né? Nome igual a Pedro da Silva e Silva, por exemplo. Nome novo, né? O dado de nascimento. Eu vou manter. Eu vou colocar 2.000 e... 1, 9, 7, 5, 10, 20. Mantenha a mesma, tá? Gênero 1, data cadastro, where ID cliente igual a 11, tá? Então, basicamente, ele vai atualizar tudo, todos os campos de uma vez só. Você vai colocando a lista de campos que você quer atualizar aqui. Executar. Aqui, deixa eu ver uma coisinha. Deixa eu ver. Vírgula, vírgula... Aqui, não fechei, perdão. Errou meu, tá? Pronto. Aí, prontinho. Tudo atualizado. Registro 11. Legal, ó. Pedro da Silva e Silva. 1965, 10, 20. Gênero 1, data cadastro, data timestamp. Legal? Perfeito? O Update é um comando um pouco... Tem um risco nele. É um pouco perigoso o comando Update. Por quê? Se você fizer um Update errado, você destrói o banco, né? Você destrói todos os dados. Então, é um comando bem... Você tem que usar com muito cuidado, né? Sempre se você puder fazer um ambiente de teste, alguma coisa em desenvolvimento, tá? Sempre... E sempre com o Ki, tá? Se eu fizesse... Vou dar um exemplo absurdo, né? Eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar essa tabela pra não perdê-la, tá? Porque eu não quero destruir os dados, mas eu vou mostrar pra vocês um exemplo, tá? De um erro de Update, tá? Então, eu vou fazer... Eu vou copiar essa tabela pra empresas... Clientes TMP, tá? Temporária, ok? Eu não vou fazer na cliente. Eu vou fazer na cliente TMP porque é uma tabela temporária nossa. Tá? Clientes TMP agora. Tem todos esses dados, não tem? Aqui, ó. Perfeito? E se, por acaso, eu viesse aqui, ó. E fizesse isso, ó. É o presidente do Pedro da Silva e esquecesse do Wear. Ah, eu esqueci. Estagiário. Estagiário da empresa, né? Se eu fizesse isso, por acaso... Ah, eu esqueci de digitar o Wear. Olha o que acontece. Ah, eu até atualizei errado. Até errei mesmo, ó. Eu tenho a TMP que é... Depois eu movo ela, tá? Eu atualizei na própria cliente. Olha o que aconteceria com o meu cadastro de clientes. Se o estagiário da empresa fizesse, esquecesse do Wear. Olha isso. Basicamente, todos os registros seriam o Pedro da Silva, entendeu? Ele atualiza mesmo. Então, é sempre o Wear, tá? E aconselho o Limit também. Então, ó. A clientes minha já não existe mais, tá? Eu perdi todo o meu cadastro de clientes com isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa tabela, clientes, tá? Agora. E vou copiar de novo a cliente TMP de volta, tá? Vamos lá. Remover a tabela. Isso daqui é mais avançado, mas estou fazendo só para vocês verem, tá? Nunca removo uma tabela. Nunca faço um update desse, tá? Sempre muito cuidado, porque aqui a gente está trabalhando um pouco já de DBA também. Tem bem coisas mais avançadas, tá? Clientes TMP, eu vou copiar agora para clientes de volta, né? Para a gente ter ela... Você viu o que eu fiz? Eu fiz um backup antes da tabela, antes de mexer nela, né? Por segurança. Vamos reconstituir a cliente. Pronto. Temos aqui a tabela de volta. Ainda bem que a gente tinha, né? Legal? Uma forma de você não cometer esse tipo de erro é o quê? Lembra o update? Bom, eu só quero autorizar o Pedro da Silva, né? Vamos supor que eu esqueça o where. Aqui, ó. Esqueci o where. Sempre coloque um limit. Um. Tá vendo? Update client set nome igual Pedro da Silva. Limit 1. Ele só vai fazer um update. Ele para. Ele não vai ter aquele risco tão grande, né? Você reduz um pouco o risco, tá? Então, o limit 1, caso você tenha um update só, pode ser uma boa técnica para você eliminar aquele risco, né? Ó. Se você dá um update errado, você pode até voltar backup, arrumar só um registro. É muito mais fácil, né? Do que você perder tudo. Olha só. Executar. Clientes, né? Executar. Pronto. Olha o que ele fez. Ele fez uma linha afetada só, tá? É uma forma de cuidado, né? Só a primeira pedra da Silva. As outras ele parou. Ele não fez. Isso ajuda, né? Caso você... O ideal é assim. Sempre verifique o where, né? Uma cláusula. E um limit 1. Caso seja um update só, né? Então, tá vendo? Aqui, ó. Por mais que dê um errinho, eu errei um registro. Eu não errei o banco inteiro. Eu não perdi o resto do banco, né? Então, essa dica aí de update para fazer para vocês. Algumas itens também. O update tem o law priority, tá? Você pode fazer a mesma coisa. Vamos reconstruir aquele update. Ó, Pedro da Silva e Silva e Silva. Vou aumentar o nome dele, tá? Você pode colocar update law priority. Por quê? Ele vai fazer os selects todos. O mais que é ele, como ele trabalha. Ele trabalha numa fila, tá? Ele vai criando threads. E vai falando assim, ó. Eu tenho que resolver esse select e esse select. E vai acumulando isso. E vai resolvendo conforme vai liberando o recurso, tá? O law priority, ele fala o seguinte. Faça o update quando tiver tempo. Segura esse cara. Libera para mim. Segura esse cara. Quando sobrar um tempinho, faz o update, tá? Então, isso é uma forma de você evitar muito lock em banco. Por quê? Quando você faz um update em uma tabela, ele trava a tabela. Dá lock na tabela mesmo. Ele não tem o que fazer. Ele trava, faz o update e retorna. O law priority, ele libera um pouco mais os recursos da máquina. Perfeito? Então, eu vou colocar law priority, limit 1 aqui, inclusive, tá? Perfeito? Executar. Pronto. Ele fez. Mas se tivesse sobrecarregado a máquina, ele ia fazer daqui a pouco, tá? Ok? Law priority. Também a gente tem o ignore também, tá? O que o ignore faz, basicamente? Ele faz, mas se der um erro, por exemplo, se der um update que não deveria, alguma coisa, ele vai ignorar o erro e continuar. Caso você tenha que fazer muitos updates de uma vez só, tá? O ignore não vai te dar erro. É uma outra opção também. No caso aqui, não tinha nada, ele acabou nem dando erro, tá? Então, o update é muito importante. Aqui, documentação. Basicamente, é isso que a gente tem de update, tá? Voltando, tá? Só pra gente recordar sobre o update. Primeiro, update, tabela, set, ok? Lista de campos, que você vai dar update. Sempre o where. Você sempre vai atualizar alguma coisa específica. Nunca tudo, né? Raramente tudo. Se caso, vou dar esse exemplo, eu queria atualizar todos os date e timestamp pra agora, por exemplo, por algum motivo, eu posso fazer. Update client set, date e timestamp igual a now, where, nada, quero todos, né? Se eu quiser uma cláusula where left true, é where 1, por exemplo, tá? Esse where 1 é muito usado em PHP, em programações, pra conseguir, vai montar where, né? Where 1 and alguma coisa. Em PHP você usa muito isso, tá? Pra ter uma cláusula inicial. Where 1 é true, né? Faça sempre. Não tem limite. Basicamente, atualize, né? O where 1 é where true, tá? Atualize clientes. Todos os registros, timestamp igual a now, tá? Isso é interessante quando você quer setar algum valor novo, algum valor default novo, alguma coisa, tá? Dá pra fazer também. O where 1. Vamos rodar? Esse where 1 é a mesma coisa que não existisse, tá? Você pode tirar o where 1, também funciona. Então, ele vai atualizar pra agora, tá? Tudo. Vamos lá. Executar. Pronto. 35 linhas afetadas e não destruiu a tabela. Ele só alterou um campo, tá? Então, aqui, ó. Na listagem, todas as datas timestamp foram setadas, tá? Caso, ele... Aqui, muitas vezes, você pode... Como é now, né? Ele vai fazendo. Caso, mudou o segundo, ele muda pra 36 aqui, tá? É normal, às vezes, acontecer. Você vai... Mesmo o now aqui, ele pode mudar pra 36 de repente, porque ele vai fazendo. Você vê milhões de registros, tá? Então, basicamente, é isso daqui do update que eu queria mostrar pra vocês neste vídeo. Bem interessante, né? Então, seja muito bem-vindo ao canal. Próximo vídeo, hoje, a gente vai entrar em select. A fundo mesmo. As coisas mais avançadas também de select pra vocês. E depois a gente vai ver o delete, esses outros comandos adicionais perigosos, a tabela. Muito bem-vindo ao canal. Curso de MySQL completo pra vocês. Se você quer novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa o seu like. Compartilha o vídeo, tá? Tem playlist aqui, caso o primeiro vídeo você pode continuar assistindo. Não esquece do sininho e like, porque amanhã chega mais vídeos pra você. Até o próximo vídeo. Tchau.